E no vídeo de agora, deixa eu trazer pra vocês o narrador, comentarista, jornalista, Galvão Bueno, mandou a Real, falou tudo o que ele pensa sobre o Campeonato Brasileiro de 2024, e falou sobre Palmeiras, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, e lógico, falou do nosso Flamengo. O que o Galvão Bueno falou do mais querido do Brasil? Vou trazer pra vocês no vídeo de agora, então já fica aqui comigo do início ao fim, beleza? Mas antes, meus amigos, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então, vai sentando o dedão no like, se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, clica nesse botão, é de graça, não custa nada, compartilha este vídeo pra geral e também ativa o sininho das notificações. Bom, antes de eu trazer essa situação do Galvão Bueno, um aviso, um aviso pra quem me segue aqui, pra quem é inscrito aqui do canal Almeida Fla, um aviso muito importante pra você que é inscrito aqui do canal e pra você que tá chegando agora, se inscrevendo aqui no canal também, pra quem consume o conteúdo aqui do canal Almeida Fla. Eu vejo algumas críticas, são poucos, não são muitas, mas é sempre bom informar. Sempre eu vejo alguns colocando nos comentários, pô Almeida, fala demais, vai logo pro vídeo e tal. É o seguinte, aqui dentro da plataforma tem uma regra, no meio de tantas, tem uma regra que obriga, obriga nós criadores de conteúdos que trazemos cortes pra vocês a interagir com o público, a falar, porque senão fica um ctrl-c, ctrl-v, aí é muito fácil fazer conteúdo e não é assim. E o YouTube tá certo, a plataforma está certa. E quem consome o produto não é obrigado a saber dessas regras. Os criadores de conteúdos que são obrigados a saber. Então, eu dou minha opinião, cara. Eu dou minha opinião sobre o corte que eu trago aqui. Quem fala do Flamengo, sobre atleta, sobre notícias do Flamengo, entretenimento, eu tenho que dar minha opinião e eu gosto de dar minha opinião. E depois eu trago o corte e depois do corte dou minha opinião novamente. Quem gosta das minhas opiniões, de ver eu falando, tranquilo, vai ficar aqui. Quem não gosta, tem uma opção aí de pular. Vai pulando até chegar no corte. Aí você já tá no corte, você vai assistir o que você quer, consumir o que você quer. Tudo bem, já era. Quem gosta de ouvir, de ver minhas opiniões, melhor ainda. Melhor ainda. Beleza? Então é isso. Eu tenho que interagir. Eu tenho que falar no vídeo, dar minhas opiniões, porque o YouTube exige isso. Porque senão o meu vídeo, o meu canal é derrubado. Regra é regra. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Beleza, meus amigos? Tá explicado? Top, é nóis. Então deixa eu trazer pra vocês, olha só o que o Galvão Bueno, tá? Crédito desse vídeo que eu vou trazer pra vocês, é lá do canal do Galvão Bueno no Instagram, no perfil dele, na verdade ele postou lá. Não sei se tá aqui também no YouTube, mas eu tô trazendo esse corte lá do perfil dele do Instagram. E olha só o que ele falou sobre o nosso Flamengo, tá? E sobre Palmeiras, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e sobre o Brasileirão. Vamos acompanhar. Bem, meus amigos das redes sociais, milhões de amigos das redes sociais, cada vez mais, cada vez mais milhões de amigos nas nossas redes sociais. Terminada a primeira rodada, nós colocamos ali os sete vencedores, uma classificaçãozinha, e eu fiz alguns comentários. E aí vem a participação de vocês. Aí muita gente diz, mas meu clube tal, eu meu clube tal, e o juiz que roubou esse? E o juiz que favoreceu aquele? E o juiz que isso, o juiz que aquilo? Então eu diria o seguinte, eu gosto sempre de citar cinco favoritos. Eu acho que é o Campeonato Brasileiro o mais equilibrado do futebol mundial. Cinco, depois você pode botar mais dois ou três. Não tem campeonato no mundo, não tem na Espanha, não tem na França, não tem na Itália, não tem na Inglaterra, não tem lugar nenhum que você possa citar oito times com reais possibilidades de conquistar o título. Mas para pensar em, vocês concordam depois, vai ter muita gente reclamando. Mas para pensar em favoritos, me vem à cabeça imediatamente Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Esses três, pelo elenco que eles têm, pelos elencos, pelas possibilidades, o Atlético até fazer o mais do que o Flamengo e o Palmeiras no momento, mas nenhum dos três começou com uma grande vitória. Bem um quarto favorito aí para mim. Como diria Bruno Henrique, foi para outro patamar. Cresceu muito, veio lá aqui para o patamar de cima. Estou falando do Furacão, do Clube Atlético Paranaense, campeão paranaense, atropelando os times na Sul-Americana, ganha a goleada de cinco na Sul-Americana e consegue uma goleada de quatro a zero. O único time a golear na primeira rodada do Campeonato Brasileiro e não é fácil fazer quatro gols no Cuiabá, não. Então, vamos ficar nessa prateleira aqui com esses quatro? Aí depois vamos uma prateleira um pouquinho para baixo, porque sempre pode acontecer. Não dá para ignorar o Fluminense, campeão da Libertadores. Não estreou bem. Foi buscar o empate no Maracanã quando perdi para o Bragantino. Expressão do Diniz quando deixou o campo. Mostrava que ele estava satisfeito com o momento do Fluminense. Mas não dá para deixar de citar o Fluminense. Como não dá para deixar de citar a força do futebol do Rio Grande do Sul. Ah, mas há quanto tempo o Inter é campeão? Há quanto tempo o Grêmio é campeão? Mas são fortes. Dois técnicos excepcionais, o Cudeiro Inter, um bom elenco, muito bom elenco, começou com vitória, não dá para ignorar. O Grêmio estava nessa pior fase. Depois da conquista do título, do época, campeonato. Olha, perdeu duas seguidas na Libertadores. Zero, pô. Com dois jogos realizados. Perdeu na estrepa. O Vice-Bank reclamou muito. De trás de um possível pênalti. O juiz foi lá pela primeira vez, no futebol americano, no basquete americano. Falou, atenção, a bola bateu involuntariamente no braço. Então, o pênalti que eu marquei, está desmarcado, porque eu vim aqui ver no VAR. É bacana você não vai falar. Não sei se vai dar mais confusão. Aí, como é que é bom? Você não vai falar do Vasco no Botafogo? Você não vai falar do São Paulo? Não vai falar do Corinthians? Não vai falar do Bahia, que investiu tanto, do Fortaleza, que é forte? E aí, já chegamos, já passamos de dez. Então, é por aí. A minha opinião é essa. Mas os quatro mais fortes nesse momento, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Você concorda? Você não concorda? A bronca é livre. Desde que com a educação, a bronca sempre é livre. Ih, falei que a bronca é livre. Esqueci um time multicampeão, né? Começou com vitória. Cruzeiro, sei lá que segue. Cabuloso. Estrelou com vitória. Foi buscar a vitória. Difícil. Mas foi buscar a vitória no primeiro jogo. Fala logo. E deixei de fora a juventude, deixei de fora o Cristiúma, deixei de fora o Vitória, deixei de fora o Atlético Goianiense. Eu acho que foi só, porque esses, os outros, citei, mas, volto a dizer, fico com aqueles quatro, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Tá bom assim? Mente bronca aí. A gente sabe que o Brasileirão, creio eu, que é a competição mais difícil, né, cara? Porque são vários clubes disputando o título. Não são apenas um, dois ou três. São vários. E é um campeonato que é uma incógnita. Quantos comentaristas, especialistas em Brasileirão, que sabem de tudo, né, falam que tal time vai ser campeão, mas na real é um totalmente diferente daquele que ele falou, que ele nem esperava, né? Às vezes a gente, o certo é colocar Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Internacional, Atlético Paranaense na briga. Eles vão brigar. O certo é eles brigarem pelo título do Brasileirão. Mas, cara, tem um Cruzeiro que voltou da Série B há pouco tempo, né? Tem times forte aí que pode surpreender. Ano passado quase o Botafogo surpreende. Quase o Botafogo surpreende. Se não fosse a pipocada dos caras e ninguém colocou o Botafogo em 2023 como favorito ao título. E o Botafogo no primeiro turno disparou, colocou trilhões de pontos na frente aí do pessoal. E só não foi campeão, como eu falei pra vocês, porque deu uma das maiores pipocadas da história do futebol mundial. Eu nunca tinha visto isso, cara. Nunca tinha visto isso, um clube pipocar tão feio como foi o Botafogo no ano passado. Mas, eu concordo com o Galvão Bueno. Esse campeonato de 2024 está muito na briga aí por esses quatro times que ele colocou aí. Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Só que, como eu falei pra vocês, tem outros times que podem surpreender. Porque, no caso do Flamengo, o Flamengo vai ser muito prejudicado, muito prejudicado por conta dos desfalques que vai ter em nove rodadas do Brasileirão por conta da Copa América. O Flamengo pode ficar, é certo, o Flamengo vai ficar sem a Rascaeta, vai ficar sem Dela Cruz, vai ficar sem Varela, vai ficar sem Matias Vinha, vai ficar sem Fabrício Bruno, vai ficar sem Ayrton Lucas, pode ficar sem o Pedro, pode ficar sem o Léo Pereira. Então, meus amigos, é complicado, o Flamengo pode ter ao todos, ao todos, nove desfalques em nove rodadas do Campeonato Brasileiro desta temporada. Aí é complicado, aí os adversários podem disparar na pontuação. Principalmente Palmeiras, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, que são os fortes também, que se reforçaram muito bem. Lembrando que o Internacional também se reforçou muito bem. Enfim, é um campeonato difícil para o Flamengo por conta desses desfalques, desses jogos que o Flamengo vai ter desfalcado, mas não é à toa que nós temos o melhor elenco da América, do campeonato do futebol sul-americano. E vamos que vamos, cara. Para o Flamengo nada é fácil, nunca foi fácil. É contra tudo e contra todos, vamos que vamos. Então, já comenta aí embaixo, deixa a opinião de vocês, o que vocês acharam aí deste vídeo, desta fala do Galvão Bueno. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Almeida Flá. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima e saudações. Tchau. Tchau.